Música Oh Senhor, eu venho a Ti, Senhor Venho a Ti Essa oração religiosa Oh Senhor, eu venho a Ti esta manhã Venho a Ti Estavas aonde então? Está vendo, deixa eu pegar agora Senhor, eu venho a Ti Ok, veja-me Onde que estavas? Quem te mandou sair da minha presença? Você nunca leu o que Jesus disse Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vê ao Pai Senão por mim No dia em que você creu em Jesus Como seu Salvador Senhor Você foi trazido O Espírito Santo trouxe você ao Pai Você já está no Pai Você já está no Pai Você chegou lá agora Você não está aí Ir ao Pai Você já está O sangue dele Nos trouxe para ele Vós que estavas longe Foste trazidos A sua presença Nunca ore Quase de tipo Senhor Eu entro na tua presença Eu entro Senhor Eu entro Entro Entrar Quem te mandou sair a primeira vez? Então é Como vocês oram Senhor Em nome de Jesus Eu entro Entrar Na tua presença Quer dizer que você Você está a entrar E depois você vai sair Esta é a razão Por que os demônios Afligem você Por que? Porque você entrou Na presença E ficou protegido Só que depois Você saiu E os demônios Te apanharam A razão Por que os demônios E o diabo Te apertam É que você está sempre A entrar E a sair Da presença Nunca ore Senhor Eu entro Na tua presença Você ora Senhor Obrigado Pela tua presença Você tem que reconhecer O que ele já fez Pai Não chama ele de senhor Chama ele de pai É teu pai Chama ele Pai Obrigado Pela tua presença Obrigado Pela tua graça Obrigado Pelo teu amor Obrigado Pela tua bondade Obrigado 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 Por me fazer Rei E agora, Pai, eu estou a reinar Em nome de Jesus Haja saúde, haja paz Haja vida, haja vitória Em nome de Jesus, aleluia Eu abro porta de negócio Para mim Eu abro porta de emprego Eu recebo meu emprego agora Se você não casar, você dizer Eu recebo agora o meu casamento Como? Em nome de Jesus Eu sou rei, comigo os direitos agem Os reis Os reis não debatem Eles declaram coisas que acontecem